O que é que é que é que é o Câmara Nacional? Eu não sou de nada, mas eu não sou de nada. E aí, prazer! E aí, prazer! E aí, prazer! E aí, prazer! É aí! E aí, vai prazer, vai prazer, cara! E aí, eu falei pra eles! Foi desculpa, é ele? E aí, vai prazer, prazer! Vai prazer, prazer! Vai prazer! O que é isso? E a glória é um lugar de paz E pede de nada, uma guerra de dez anos Mineral, o maior dos esforços Vem ser um país grande, sério, dor E tanto a família de amor Em defesa da honra da pessoa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz um homem de medo, sem vigor Vem ser um país grande, sério, dor Vem ser um país grande, sério, dor Cinco maluco O mundo é tão louco da Alexandria Onde está a Panameca e da Alexandria A gente quase toda a couloura A gente quase toda a couloura A gente quase toda a couloura Esse é um de outras coisas Eu quero deixar de dar uma mesa De cortar uma mesa E fazer uma mesa Dominando O maior de invasão O que é isso? Mostra aí o que você tá olhando aí. Bem mais perto. Vira só um pouquinho. Aí. Um pouquinho. É isso aí, você sabe o toque, vai. Por anos grandes, por anos grandes, Vem sentando a cruz do céu em seu entorno. Se a mulher de nossa flor, A história seria bem própria. A mulher nossa bonita e carinhosa, Mas o homem de lhe recebe de um dor. Mas o homem de lhe recebe de um dor. Mas o homem de lhe recebe de um dor. Mas o homem de lhe recebe de um dor. É isso aí, você sabe? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL